Oi, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe pra vocês uma proposta de mesa diferente, tá? É um pouco mais masculina, assim, com umas cores um pouco mais frias, tá? Não cheio de rosa e florzinhas, tá bom? Porque aí assim fica uma opção também pra você fazer pro teu pai, pro teu namorado, pro teu marido, pro teu irmão, pro teu amigo. É uma opção. Então, ou mesmo pra você que mora sozinho aí ou gosta também de fazer uma mesa posta bonita, também fica uma dica pra você compor aí mais masculina, tá bom? Mais sóbrio. Bom, já sabe que ao final do vídeo, se você gostar, você pode dar seu like, tá? E também se inscreve no canal, tá bom? Então, confere aí que já vou mostrar. Então, gente, dá uma olhada como é que eu fiz aqui. Foi uma mesa mais masculina, tá? Hoje, particularmente, é o aniversário do meu marido, no dia da gravação desse vídeo. E aí eu aproveitei a oportunidade pra fazer uma mesa pra ele, né? Pra o gosto dele, pra um gosto mais de homem, quando... Porque eu sei que homem não gosta de um monte de coisa cor-de-rosa, frufru e etc, como a gente. Então, eu fiz essa mesa pensando nele, né? Pra agradá-lo. Então, eu fiz toda essa composição de negro, branco, cinza e o transparente. Aí, claro, tem um pouquinho de dourado pra dar aquela sofisticada na composição. Tem também em vela, né? Pra deixar um pouquinho elegante. Mas, assim, pode ver que são tons sóbrios, tá? Que você pode oferecer... É unissex, claro. Você pode oferecer pra homens, você pode oferecer pra mulheres, né? Às vezes, você nem é homem, mas você também não gosta daquelas coisas muito de tom de rosa. É muito cheio de enfeitezinho, de coisinha assim. Você gosta de uma coisa um pouco mais básica, um pouco mais, né? Sóbria mesmo. Aí fica essa sugestão. Pode ver que eu usei os talheres pretos, guardanapos negro também. E aí, ó, esses pratinhos que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, que tem preto, ó, tá vendo? Eles deixam a composição bem mais fofa, assim, né? Eu acho que deixa até aquele tom de nobreza. Então, assim, fica bem legal, né? Com a vela, tudo bonitinho, né? Então, bora convidar. Faz aquela mesa aí pro querido, pro amado, pro seu pai, pro seu irmão. Ou mesmo pro seu namorado, pro seu marido. Ou você, que é homem aí, gostou aí da composição. Faz também. Olha que delícia. É tão legal a gente sentar numa mesa e... Tá tudo assim bonito, arrumado. Eu gosto mesmo quando eu estou sozinha. E, ó, aí aqui tem até uns petiscos, entendeu? Eu quis mostrar que a comida não precisa ser tão sofisticada pra ficar bonito. Só você colocar em um recipiente que seja mais elegante, que você já dá uma vida diferente pra mesa, ó. Tem até biscoito de polvilho aqui que eu coloquei numa bourbonnier e ficou bem mais elegante, não é? E aí? Gostou? Ficou legal, não é mesmo? Eu gosto, gostei dessa proposta também. Gostei do preto ali, com um pouquinho de dourado, tá? Achei que ficou legal. Então, agora você já sabe. É só convidar alguém, preparar uma mesa bacana. Me conta aí nos comentários, hein, se você usar alguma dica aí. Se você gostar. Deixa aí a sua opinião, tá? E também, ó, se você fizer alguma mesa bem legal assim, e postar em alguma rede social, me marca que eu quero ver. Tá bom? Deus te abençoe, muito mesmo. Muito obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Beijo, 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 beijo rosa.